Na tarde de quinta-feira, uma ocorrência de roubo foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e o fato aconteceu na rua Luiz Fernandes Alexandre, no bairro Vilagem do Sol 2. Por incrível que pareça, a vítima dessa situação é uma adolescente de 16 anos. De acordo com relatos que ela fez aos policiais, ela estaria trafegando por esta rua, momento que foi abordada por dois suspeitos em uma bicicleta. Eles anunciaram o assalto e levaram da vítima um aparelho celular J2 e uma carteira porta-cédulas de cor rosa com todos os documentos pessoais. Ela acionou uma equipe da Polícia Militar que esteve no local e colheu as informações sobre o fato e as características dos suspeitos. Algum tempo depois, os policiais realizando um patrulhamento de rotina nas proximidades do rio Piarara, localizou um dos suspeitos que batia com as características de um dos envolvidos nesse roubo. Ele, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em meio a uma mata e abandonou um invólucro com 17 porções de maconha e uma quantia de R$ 10 no local. Os policiais ainda realizaram buscas ali nas proximidades, porém, até o presente momento, o assaltante não foi localizado. A vítima fez o reconhecimento através de uma foto de um dos suspeitos e realmente confirmou que seria esse que teria empreendido fuga. Há algum tempo depois, ainda durante a sua ocorrência, localizaram a carteira da adolescente e já foi restituída a ela. É importante ressaltar se a população tiver alguma informação que possa chegar a esse suspeito que tenha cometido esse crime de assalto e entre em contato com a Polícia Militar o mais rápido possível para que ele responda pelo crime que cometeu. As imagens são de Silas Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. Silas Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.